Meu nome é Walter Camargo, falo aqui do Rio de Janeiro. O Brasil que eu quero para o nosso futuro é um Brasil sem corrupção, em onde os nossos governantes colocam seus filhos para estudar em escola pública e sejam tratados em hospitais públicos. Só assim teremos a justiça social para todos. Brasil, um país para todos, não só para alguns.